Fala família, tudo bem com vocês? Vamos dar uma volta pelo meu bairro aqui, agora que parou um pouco a chuva, dá para mostrar um pouco aqui do meu bairro, onde que eu moro, é meio escondido sabe, mas dá para mostrar para vocês. As casas não tem portão pessoal, qualquer um pode entrar de boa, e outro negócio interessante também, é que o Japão mistura casa com cemitério, isso aqui é um cemitério, você está vendo? E é super normal para eles, e é aberto, eu não sei se eles enterram a gente aí, ou se enterram, mas é, sei lá, isso aqui é aberto, vai entender né, aqui ó, está vendo? As casas são abertas, não tem portão, então você pode entrar na casa de boa, mas aqui ninguém entra né, acostumado, ninguém mexe, uma coisa interessante aqui ó, casa, cemitério né, e aqui, o que é isso aqui adivinha pessoal? Fala aí, o que vocês acham que é isso aqui? É uma plantação de arroz, o que mais tem aqui no Japão pessoal, é plantação de arroz, então aqui é época certa de plantar arroz, então eles preparam o terreno, fofeia né, entre os trator, porque eu já vi, entre os trator aí, fofeia toda a terra, e eles encharcam, todo o terreno, deixa encharcado com água, e eles plantam o arroz assim, tudo alagado assim, fica só as moitinhas lá fora, interessante né, pessoal, desculpa, estava ventando um pouco aí, vai estragar um pouco o áudio pessoal, cebolinha, como está plantado assim ó, tá vendo? Cebolinha, tipo assim, ah, acabou a cebolinha em casa, acho que eu vou lá no vizinho lá, pegar uma cebolinha lá, que não dá nada não, mas quem que faz isso aqui, aqui, olha aqui, olha o tamanho da cebolinha aqui, ó, tá vendo? Ninguém pega gente, ó, cebolinha, ó, o cara planta, umas hortinhas aí, ó, ali, provavelmente ali, ó, pode plantar arroz, e tudo aquilo lá, com aqueles pompomzinhos em cima, é cebolinha, então o Japão mistura, esse antigo e novo, sabe? Mistura casa com plantação, eles aproveitam qualquer cantinho de terra, aí ó, plantado, se não é flor, é verdura, é legume, aqui eles não desperdiçam nada, ó, tudo plantado, ah, aquilo é legal, pessoal, ó, tá vendo ali, ó, são contêineres, eles alugam contêiner para você guardar as coisas, eu já vi amigo meu ir para o Brasil, ficar um, dois meses, e deixar a coisa guardada em contêiner, é legal, pessoal, ó, aqui mais plantação, eu não sei do que que é, mas tá plantado, ó, tá vendo aí, pessoal? Saímos numa avenida aqui, estufinha aqui, não sei do que que é que tá plantado, uma casa bonita aqui, ó, ó, tá ali ali, ó, bonita, né? Tá aberto, esse aqui eu vou voltar para o Japão não, viu? Vou falar para vocês, mas eu tenho um banho, tá aberto, como que vamos, pessoal? Ah, quer chegar em casa? Vamos, entra aí, tá tudo aberto, eu tenho essa ligação com o Japão, não tem como explicar, virando a esquina de casa aqui, chega junto, pessoal, você já se inscreveu no nosso canal? Não inscreveu não? Tão fácil, gente, larga a mão, se inscreve aí, clica no botão vermelhinho, inscrever-se, para vocês verem o nosso cotidiano, da nossa família aqui no Japão, pessoal, se vocês gostam de nós, acompanha os nossos vídeos, então eu tô dando uma volta aqui no quarteirão, para vocês verem um pouco aqui do Japão, né? Muitos não conhecem, muitos imaginam como que seja, dá para mostrar um pouquinho, vai seguindo os nossos vídeos, que a gente vai te mostrar para vocês, cada vídeo a gente mostra um pouquinho, como que é o Japão, né? São as suas casas aqui, Pena que as casas aqui é muito caras, como o Japão, gente, é cara, montanerzinho ali, chiqueteira, casa da esquina, tudo aberto, gente, tudo aberto, dá para ver aí, tudo aberto, não tem portão, não tem nada, aí, pessoal do Brasil, olha um polinho aí, tem um polo aqui sim, só que a direção é contrária, né? Polinho no Japão, e outro cemitério, pessoal, eu acho que é um cemitério isso aí, Gente, tem um templo, eu vou passar aqui da câmera, aqui para vocês verem, olha lá, tem um polo, cemitério, tem um esquina lá, não sei para o que é, não tem nada, não tem nada, não tem nada, isso, pessoal, olha que bonitinho as pessoas, já prende assim, deixa os vasinhos, todo assim para fora, bonitinho, feliz deste, né? O Brasil não dá para deixar não, mas tudo bem, como que os caras fazem um parquinho do lado do cemitério, gente, que, meu Deus do céu, brincar do lado do cemitério, tem outro templo, com um fio grande ali, vai saber, eu vou ter a esquina ali, a esquina tem uma, uma loja de conveniência do Céu, vai ter um cachorro latindo aqui, um pitbull, está latindo para mim, olha lá, pitbull, vamos andando, vou ter a esquina para mostrar, uma loja de conveniência, aqui no Japão, para vocês, gente, casa aberta, bicicleta, ali, tudo para fora, ninguém mexe, né, gente, a cultura deles é assim, infelizmente, a nossa cultura, não é assim, não, por isso que muitos japoneses, não tem malícia, eles não tem malícia nenhuma, eles saem com o dinheiro, rapaz, se for no Brasil, vai sair escondendo o dinheiro já, tem que ficar de gero, com todas as plantas, sozinho, é a época mais bonita do ano, merece um like esse vídeo, hein, pessoal, estou mostrando bastante coisa aí para vocês, da família Kamioto, aqui no Japão, do outro lado do mundo, literalmente, plantação, plantação do outro lado, né, tem um cruzamento bem movimentado aqui, perto da minha casa, na esquerda da minha casa, tem uma loja de conveniência, e a loja, uma concessionária da Nissan, até esses dias atrás, tinha um Skyline lindo, azul, até piscado para mim, assim, rapaz, é um sonho mesmo, compartilhe com seus amigos, esse vídeo pessoal, quem gosta, tem curiosidade, de ver as coisas do Japão, até o próximo vídeo, bye bye Matané, até você,